Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar me assistindo, mas hoje eu vou fazer com vocês rapidinho, né? É só uma apresentação do meu trabalho, só uma apresentação para as pessoas que ficam me perguntando aqui nos comentários, né? Lá no meu WhatsApp como é que faz para jogar comigo, como é que é o meu jogo. Bom, primeiramente eu queria falar com você que jogo de baralho cigano não é jogo adivinhatório. Fuja dessas pessoas que prometem para vocês mundos e fundos através de um jogo de baralho, tá? Baralho cigano é direcionamento, né? É o que o povo cigano ele traz para você, uma essência do que pode te ajudar e agregar ali no seu caminho para te ajudar a resolver aquela situação, tá certo? Fujam de pessoas que te prometem, né? Fujam de pessoas que falam que no baralho, ai o baralho traz isso e diz que tá, você tá magiada e que é isso e que é aquele perere, 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 sem nenhum fundamento, tá? Baralho cigano, gente, é direcionamento para as questões da sua vida, ok? Então você que quer jogar comigo, né? Você que já jogou ou que quer jogar de novo, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link do meu WhatsApp, onde você cai direto e fala diretamente comigo ou com uma das minhas secretárias, né? Com a Iliane e com a Maria e através do atendimento você consegue marcar jogo comigo, tá certo? Bom, hoje eu vou tirar umas cartinhas aqui para vocês, três cartinhas respondendo o seguinte, será que ele volta? Vamos ver se ele volta? Vamos ver se o amor da sua vida vai voltar? Hoje eu vou responder em cima disso, em cima dessa pergunta, será que ele vai voltar? Bom, aqui eu tenho a carta de número um, número dois e número três. Número um é da esquerda, número dois é a carta do meio e número três é a carta da direita, tá certo? Então escolha uma das três cartas que eu vou responder para você se ele volta, se ele vai voltar, se por algum acaso ainda tem a essência dele no seu caminho, no caminho da sua vida. Vamos lá? Bom, então vamos lá. A carta de número um, vamos ver que a carta aqui é? Será que ele volta? Uma criança. Essa carta ela vem trazendo muito para mim a energia da infantilidade, da felicidade, né? Do fazer sem ressentimento, fazer por fazer, né? Então a energia que se encontra no momento entre a sua a sua relação, né? E a relação dele é essa energia da infantilidade. A cigana vem trazendo para mim, vem dizendo para mim que esse relacionamento, ele é feito com muita infantilidade, tem muito essa questão do infantil, né? De repente é o seu lado infantil ou o lado dele infantil que dificultam vocês de estarem juntos, né? E vai dificultar também a volta, porque é muita infantilidade, é muito ciúme, é sem fundamento, sabe? É muita, muita coisa sem ser, sabe? É o muito achar, sabe? Eu acredito que pela essência que essa carta traz, que vocês tenham até terminado ou se afastado por uma outra pessoa, por achar que de repente essa pessoa tem outra, né? Ou você também tem outro, então a energia da infantilidade é muito presente no meio de vocês. Enquanto vocês estiverem assim e não houver o amadurecimento, vai ficar bem difícil de ser, de ter algo mais firme, mais sólido, desse relacionamento dar certo. Eu acredito que vocês possam até vir a ter idas e vindas, mas enquanto não houver a maturidade, esse relacionamento não vai dar certo. Procure focar mais no que realmente é necessário, sabe? Procure focar realmente no que um relacionamento tem a necessidade de ter, né? Esse negócio de ciúme bobo, infantilidade, né? De fusticar a vida do outro ou da outra, isso não dá certo. E vai continuar quebrando essa energia, essa sintonia tão gostosa que vocês têm, né? Às vezes o relacionamento tem tudo pra dar certo, mas a envolvência de vocês é tão infantil, existe tanta infantilidade no meio de vocês que as coisas não dão certo, ok? Então, ó, amadurecimento. Vocês precisam amadurecer, certo? Vamos lá? Bom, já tirei a primeira carta, carta de número 1, agora eu vou pra carta número 2. Será que ele volta? Vamos ver. A carta das flores, do presente, uma carta muito positiva, dizendo que sim, né? Que vai haver ainda esse reencontro, né? As coisas vão acontecer e tudo que você tem feito pra voltar vai acontecer. Não tá sendo em vão, né? Todo esse seu esforço, tudo que você está fazendo pra que volte a acontecer essa relação, tá sendo muito bem visto pela espiritualidade e pelo seu parceiro ou parceira também. Esse seu esforço tá valendo a pena. Essa vontade de fazer tudo diferente, de ser diferente quando tudo voltar a acontecer. Faça real valer a pena. Esse relacionamento tem tudo pra dar certo. Essa nova chance vai ser dada a vocês. Então faça valer a pena. Muito positiva essa carta. A carta do presente, a carta das flores, a carta da harmonia, do sim. Essa carta diz sim. Vamos lá, vamos pra terceira carta. Bom, eu já tirei a carta número 1, a carta número 2 e agora eu tô indo pra carta número 3. Será que ele volta? Vamos ver. A carta do caixão. Essa carta, ela vem dizendo não, tá? Ela vem mostrando que algo se findou para que o novo comece. Essa carta, ela vem definitivamente dizendo não, acabou. Não insiste. Você vai se machucar mais ainda, tá? Quando essa carta do caixão, ela sai no meu jogo, né? É referente a perguntas e respostas de sim ou não. Ou ele volta. Ou referente a relacionamento. Eu já entendo como um não. A cigana me diz um não logo de cara. Tá? Essa carta é a carta do fechamento. Do fim. Tá? Do fim do ciclo. O que aconteceu, já aconteceu. Já acabou e não vai acontecer novamente. Essa carta, esse fim, ele precisou acontecer para que o novo comece. Para que as novas oportunidades e novas pessoas passem, né? Já foi, já era. É algo que não ia ser bom para o seu caminho, para você. Hoje você pode até não entender o porquê desse não. Mas de lá na frente, você vai saber o porquê não era bom para você continuar. Ou não continuou ou se findou, tá? Essa carta vem respondendo não. Ele não volta. Acabou. Se findou. Ok? Bom, gente. Esse foi só um pouquinho do meu trabalho, né? Do que eu gosto de fazer. Do que eu mais gosto de fazer, na verdade. Do que eu sei fazer, né? Então, é da minha missão, na verdade, aqui nessa terra, né? Então, você que quer jogar comigo, já marca o seu horário. Já entre em contato pelo WhatsApp, que eu estou lá esperando você. Estou com a agenda aberta para essa semana que vai começar. E bora que bora, viu? Beijo grande. Tchau, tchau.